O que acontece quando o cliente dá a oportunidade para nós apresentarmos o nosso software? Geralmente, o que nós fazemos? Levamos lá toda a equipe técnica, ou o próprio vendedor vai lá, abre o computador, leva um projetor e entra no sistema. Aí tem quatro, cinco pessoas assistindo, ou uma só, tanto faz. E aí você entra lá, aqui é o cadastro, aqui é o processo tal, e aqui eu faço isso. Aí você, vamos supor, uma hora apresentando o sistema. Daí ele pega no final, não, gostei, o sistema de vocês é bem bonitinho, bem bacana, parece aparentemente bem incompleto, só que é muito grande, ele tem muita coisa que a gente nem usa, a gente nem vai usar. Aí o vendedor, tá, tudo bem, mas o que vocês fazem hoje? Não, hoje a gente tem um problema X, é um problema aparentemente simples, que eu estou até tentando ver com o meu parceiro atual de como resolver. Daí o vendedor pega e fala assim, tipo, tá, mas quais são os mais problemas? Não, aparentemente era só isso. Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou, mando uma proposta para você do nosso sistema e você avalia se vale a pena trocar ou manter o software atual e tal, alguma coisa nesse sentido, que é a pior das hipóteses, né? Agora é o seguinte, ele perdeu uma chance grande, né, nesse momento de fazer levantamento de mais dores, mais problemas. Então, essa parte do levantamento é uma etapa de investigação muito importante do processo de venda de software. Por quê? Porque uma vez que você, antes da apresentação do teu software, uma vez que você levanta como ele trabalha, você pode inclusive identificar processos que vocês fazem e que ele faz manualmente. Então, como é que vocês fazem para, né, discorrer quando tem algum problema, a quem vocês recorrem? Quando vocês executam tal processo aqui dentro da empresa, quem é o responsável desse processo? Como é que vocês fazem para fazer gestão financeira das cobranças e das inadimplências? Como é que vocês fazem quando, enfim, faz um levantamento antes da apresentação? Daí você viu que o processo da empresa, as respostas dele, para alguns pontos eles já fazem. E o sistema de vocês, no caso, vai atender, tipo, não vai ser um benefício para ele porque eles já fazem, eles já resolvem. Agora, tem outros cinco pontos aqui que o sistema de vocês automatiza, ou melhora, inclusive, o processo dele, potencializa, porque ou ele faz manual ou ele diz simplesmente o seguinte, ah, isso aí é um problema nosso aqui que a gente não consegue resolver. Quando isso acontece, essa inconsistência, vamos dizer assim, quando isso acontece, meu Deus, para tudo, vai para a reunião e aí o presidente que define, ou o diretor que define como é que a gente vai fazer, porque isso é um grande problema nosso aqui hoje. Bom, aí tu descobriu esse, 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 esse problema que o cara relatou para ti e ele está demonstrando, ah, mas o sistema de vocês automatiza isso? Aí tu automatiza, então é isso que eu quero mostrar depois para vocês. Ou seja, a tua apresentação, naquilo que você levantou, que ele já faz, que o sistema atual dele já entrega, já atende, você não vai gastar muito tempo para apresentar. Olha, lembra que você falou que você faz isso, isso e isso no sistema atual? O nosso também faz, é aqui, ó.